Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank, PagBank Investimentos. É, meus amigos, quem diria, hein? O PagBank explodindo na plataforma de investimentos, criando no seu super app aí vários tipos de investimentos. E hoje aqui com a gente para responder algumas perguntas, Felipe Coser faz parte do time de investimentos do PagBank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Felipe Beleza, tudo certo? Estamos estreando aqui nesse novo estúdio, nesse espaço podcast aqui no canal. Você era para estar aqui, hein? Sua mesinha, sua cadeia está aqui, mas não tem problema. Daí de onde você está, você vai falar para a gente aí tudo sobre os investimentos do PagBank. Felipe Coser, por gentileza, se apresente para a galera do canal. Seja bem-vindo, viu? Olá, Leandro. Olá, amigos e amigas do canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Eu me chamo Felipe Coser e faço parte do time de investimentos e educação financeira do PagBank e PagSeguro. Para nós, é uma grande honra contribuir com os vídeos do canal e falar desse tema que é tão importante e pode impactar a vida de milhares de brasileiros. Bora falar de educação financeira? Felipão, beleza? Então, já que você se apresentou, o pessoal já conhece você, vamos na primeira pergunta? O pessoal mandou assim para mim. Leandro, quais são os investimentos de renda fixa disponível no aplicativo do PagBank? Por gentileza, arrepia aí. Leandro, sabe que um dos propósitos do PagBank e PagSeguro é justamente democratizar o acesso à educação financeira? E com isso, conseguir ajudar os brasileiros a concretizarem os seus sonhos, os seus objetivos? A gente sabe que muitas vezes para a realização de um sonho, além de planejamento e muito esforço, é necessário ter o tal do dinheiro. Então, nós acreditamos que nada mais justo que também democratizar o acesso aos investimentos. Por isso que o PagBank e PagSeguro possuem várias opções para quem quer começar a investir em renda fixa. O cliente PagBank e PagSeguro pode investir, por exemplo, em fundos de investimento, tesouro direto, CDB, e é aquele mega destaque para o nosso CDB 200%, que além de render 200% do CDI, possui liquidez diária e o valor mínimo de aplicação de apenas R$1. Você não ouviu errado, não. É R$1. Eu abri meu cofrinho aqui, R$0.25, R$0.25, são R$0.50, mais R$0.10, R$0.60, mais R$0.10, R$0.70, R$0.70, R$0.80, opa! Uma moedinha de R$1. R$1 para você investir no CDB, é um dos maiores CDBs do país aí, o CDB do PagBank. R$1 você investindo, 200% do CDI. Que loucura, hein? Top demais, hein, Felipe? Vamos para a pergunta número 2. Eu preciso ter conta no PagBank para fazer investimentos? Notei que o pessoal está animado aqui no canal, hein? Mas bora lá responder a pergunta. Para começar a investir, é necessário ter conta. Mas é uma conta 100% digital, não tem tarifa de manutenção mensal e a abertura é feita 100% online. Zero burocracia. Ponto interessante, tá, gente? Ter o nome negativado não é impeditivo para abrir a conta. É necessário apenas nome completo, CPF ou CNPJ, CNH ou RG, e-mail e aguardar o prazo de análise para validação da conta. Bem com a gente que vai ser sucesso, hein? A conta do PagBank é muito rápida, né? Eu tenho a conta, todos os membros inscritos do canal que abrem a conta percebem que em menos de 3 minutos você abre a conta. A partir do momento que aprovou a sua conta, o sistema do banco digital PagBank atualiza as informações assim que der o start para vocês. Já pode começar a arrepiar aí fazendo os investimentos do PagBank. Vamos para a pergunta número 3. Os investimentos do PagBank são protegidos pelo FGC? Essa pergunta aqui cai direto aqui no canal. O pessoal tem medo, né, de fazer investimentos. E aí pergunta se tem a proteção do fundo garantidor de crédito. No PagBank é PagSeguro ou Banco Seguro? Como que eu vou achar essa informação aí, Felipe? Dá pra gente as informações aí. O Fundo Garantidor de Créditos, FGC, é uma entidade privada sem fins lucrativos que funciona como uma espécie de seguro que protege o dinheiro de quem investe. Significa que, se o banco quebrar, os clientes que aplicaram nele não perdem seu dinheiro. No entanto, é preciso estar atento a alguns limites estabelecidos pelo próprio FGC. São eles, R$ 250 mil por CPE e CNPJ por instituição financeira. É considerado o limite de garantia de R$ 1 milhão para cada período de 4 anos. E, por regra, não são todos os investimentos do mercado financeiro que contam com essa garantia. Mas o nosso CDB, desde 120% do CDI até o 200% do CDI, conta com a garantia do FGC. Pra nós, é considerada quase que como uma garantia adicional, se comparada à solidez do nosso banco. Afinal, nós somos o PagBank PagSeguro, um banco seguro com excelentes opções para quem busca os melhores rendimentos. Pode mandar a pergunta que for, né? O Filipão tá arrepiando aí, sem dó, né? Maravilha! É bom que o pessoal vai entendendo um pouco mais sobre o PagBank e sobre o PagInvestimentos. A pergunta 4 é o seguinte. A partir de quantos reais eu consigo investir no PagBank? Ele acabou de falar, né? Um real, mas vamos ouvir o Filipe. Veja. Sabe aquele velho ditado, ver para crer? Olha aqui, ó. Um real. É isso mesmo. A partir de um real você começa a investir aqui no PagBank PagSeguro. Eu acabei dando um spoiler na pergunta anterior. CDB, 200% CDI, entrada ali a partir de um real. Mas se o pessoal do canal quer novidade, eu vou trazer novidade. Temos a opção de fundos de investimento a partir de um real. Se você quer aplicar em ações ou no mercado internacional e quer começar com pouco, nós temos opções para você. Eu preciso, Filipe, ser maior de idade para investir no PagBank? Em regra, para começar a investir aqui no PagBank PagSeguro, é necessário ter mais que 18 anos, mas para começar a aprender sobre o tema, não tem idade mínima. Para mãe, pai, tio, tia, professor que está acompanhando, é muito importante falar sobre dinheiro com as crianças, com os jovens. E se possível, começar a poupar por eles. Existem diversas opções de investimento para presentear os nossos pequenos queridos. Show de bola, maravilha. Próxima, vamos lá. O PagBank possui investimentos de renda fixa ou renda variável com você, meu parceiro. Arrepia aí. O cliente que investe com o PagBank PagSeguro conta com os dois tipos de investimento. No mercado de renda fixa, através dos fundos de investimento, tesouro direto e no CDB. Já na renda variável, através dos fundos de investimento. São muitas opções para investir. Em ações nacionais, ações internacionais, ouro, câmbio. Existem fundos de investimentos para vários objetivos, perfis e bolsos. É, o super app do PagBank é completo, né? Você entra no aplicativo, vai entrar na parte de investimentos. Ali você vai encontrar todos esses produtos que o Danilo está mostrando para nós aqui na tela do vídeo. É um espetáculo, show de bola mesmo. Vamos para a próxima pergunta? Com você aí, Filipão. Vamos lá. A conta do PagBank rende mais que a poupança? Quanto a mais que a poupança? Esta pergunta chega direto aqui no canal. Quanto que é 100% do CDI, 200% do CDI? Responde aí, Filipão. É com você, meu parceiro. Esse é mais um diferencial da nossa conta corrente. É o dinheiro trabalhando para você. A nossa conta rendeira rende 100% do CDI, ou seja, 110% da poupança. Sem você precisar fazer mais nada por isso. Você deixa o dinheiro parado na conta por 30 dias e ele rende. E rende mais que a poupança. Pois é, o PagBank tem vários tipos de investimentos de renda fixa, né? Então você pode investir a partir de R$1,00 aí, que vai estar rendendo automaticamente na conta rendeira 100% do CDI. Como diz o Felipe, 110% da poupança. Mas, Filipão, o que significa CDI? A sigla CDI, para que os inscritos e membros que estão nos assistindo entendam um pouquinho mais quando nós falamos CDI. Certificado de Depósito Interbancário. C-D-I. Calma que eu vou te explicar essa sopa de letras. Na prática, os bancos emprestam dinheiro entre si. Esses empréstimos de curtíssimo prazo têm o nome de CDI. Por isso, interbancário. Por regra, os bancos precisam fechar o caixa do dia com uma quantidade de valor. É normal emprestarem dinheiro entre si. O CDI é uma referência para outros investimentos. Então não é possível investir nessa taxa. Mas você pode aplicar em outro investimento que leve essa taxa como referência. Quer ver um exemplo? CDB 200% do CDI. Onde o cliente empresta o dinheiro para o banco e é remunerado por essa taxa de referência. No caso, o tal do CDI. O PagBank possui investimentos com liquidez diária? Essa é uma pergunta que também chega muito aqui para o canal. E aí, Felipe? Tem ou não tem? Leandro e meus amigos aqui do canal Cartão de Crédito Alta Renda. O PagBank PagSeguro tem investimentos para todos os seus projetos. E se vocês precisam de liquidez diária, nós temos liquidez diária. Através de alguns fundos de investimento, do CDB 120% e 200% do CDI e do Tesouro Direto. Maravilha, hein? Que legal, hein? E lembrando que o dinheiro parado na conta rendeira do PagBank já está rendendo 100% do CDI. Felipe, como eu devo escolher o melhor investimento do PagBank para mim? Imagina uma pessoa que está entrando agora no aplicativo, abriu a conta, vê aquele monte de investimento que aparece ali. Como que ele sabe qual é o melhor para ele? Bola para você aí, vai. Essa é uma pergunta extremamente importante. Fazer investimentos pode apoiar na conquista de vários objetivos de uma forma mais tranquila e programada. A grande realidade é que existem vários tipos de investimentos para vários prazos, perfis e objetivos diferentes. Então não existe o melhor investimento, mas o investimento que mais atende a sua necessidade. Aqui no PagBank PagSeguro, você conta com uma consultoria de investimentos que te ajuda a escolher os melhores investimentos, de acordo com o teu perfil, necessidade, projeto. Sempre é legal você traçar o seu perfil de investidor. Então quando você entrar no aplicativo, você vai responder um rápido questionário, perfil arrojado, dinâmico, é uma pessoa conservadora, moderada. Então é interessante fazer esse, traçar esse perfil junto ao PagBank também, tá certo? Felipe, todos os investimentos do PagBank possuem o benefício de ter o cartão de crédito do PagBank? E aí? Você sabe essa? Duvido. Você sabe essa? Quero ver então. Arrepia aí. Sujeita a análise de crédito. A oferta do cartão de crédito está disponível para pessoas físicas que investirem no CDB com carência acima de 180 dias. Ficou curioso para conhecer o nosso cartão? Então se inscreve aqui no canal e não perca nenhuma dica sobre o nosso cartão. Tem muita dica bacana, hein? Olha aqui. Bonito, né? PagBank Visa Classic Internacional com a tecnologia Contacless por aproximação. O cartão eu já usei, inclusive, fora do país, né? Já fizemos um teste usando ele lá em Miami na ocasião e mostrei que esse cartão realmente funciona, inclusive fora do país. É um cartão Visa Classic Internacional com todos os benefícios da bandeira Visa e o melhor de tudo, sem anuidade. Felipão, gostei demais da conta, rapaz, dessas suas respostas. E o bom demais, hein? Que quem tem apenas uma moedinha de R$1 já consegue investir no PagBank. Que legal. Top demais da conta, rapaz. Adorei. Realmente foi um sucesso hoje esse bate-papo com você. Adorei mesmo, viu? E eu espero que a galera do canal tenha gostado de conhecer o Felipão aí. Gente boníssima, hein? Show de bola, hein, Felipe? Espero que você apareça aqui no seu banquinho, viu? Porque esse banquinho aqui, ó, tá esperando você um dia aqui, hein? Se organiza aí, ó, e pode vir pra cá, porque aqui nós vamos te colocar na berlinda e fazer várias perguntas massas para a vossa senhoria, viu? É, aqui no canal Altair, a gente coloca você na berlinda e faz as perguntas acontecerem. Igual você respondeu aí. Show de bola. Felipão, te agradeço de coração. Obrigado mais uma vez para a equipe do PagBank, o PagSeguro e, caso queira, por gentileza, desespeça do pessoal do canal. Obrigado, viu? Nós do PagBank e PagSeguro somos muito felizes de poder colaborar com um tema tão importante aqui para o canal. Um grande abraço e até a próxima. Felipe, mais uma vez eu que te agradeço. Eu agradeço o pessoal do PagBank e do PagSeguro aí pela parceria, pelo companheirismo com a gente aqui no canal. Obrigado pelas respostas dadas aos membros e inscritos do canal também. E espero até uma nova oportunidade de tê-lo aqui com a gente para bater um papo sobre investimentos, tá certo? Mais uma vez, obrigado para todos vocês. Com a educação financeira a gente vai longe. PagBank fazendo parte também dessa conquista de investimentos e educação financeira para todos. Abrindo as portas para todos os clientes que querem abrir uma conta no PagBank. O link de abrir uma conta no PagBank vai ficar aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo. Caso queira abrir uma conta é só clicar no link e curtir a conta rendeira do PagBank. Aqui no canal Cartões de Crédito e Calta Renda. Vamos para os abraços então? Mario Eide, um grande abraço. Xavier Daunetti, um grande abraço. Manuel Melo, um grande abraço. Jazzy Ademis, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto